Outras iniciativas culturais em Vila de Conde, esta manhã, pequenos pintores deram cor a um mural, recordando nomes emblemáticos da expressão impressionista, como por exemplo Sónia e Robert Deloney. A rua que tem precisamente o nome do casal, Sónia e Robert Deloney, está hoje transformada numa praça de pequenos pintores, numa alusão ao ambiente vivido em Paris, na altura em que este casal de artistas contemporâneos morou em França. Estes são alunos daqui do Centro Escolar Bento Freitas e estão a pintar algumas das obras, precisamente algumas obras idênticas às deste casal de autores. Vamos aqui falar um bocadinho com a Joana e com a Catarina, que estão empenhadíssimas a pintar uma dessas obras. Olá meninas, querem-me falar um bocadinho, Joana, tu em primeiro lugar, o que é que tu sabes deste casal, da Sónia e do Robert Deloney? São artistas, fazem quadros. A Sónia faz mais para a arte da moda e o Roberto mais nas telas. E tu já ouviste falar muito deste casal? Sim. Até porque a vossa rua aqui da escola tem precisamente esse nome? Sim. Muito bem, Carolina, o que é que tu mais gostas do trabalho deste casal de artistas? Gosto das formas que eles fazem aqui nas artes e as cores que eles escolhem para pôr aqui nas obras. E gostei muito daquela obra que é um touro e as pessoas que estão em forma de círculo, assim com rodas. Está muito engraçado. Muito bem, como podemos perceber, são pequenos artistas, mas conhecedores de todo o trabalho deste casal. Vale dizer também que a par desta movimentação dos pequenos artistas está a decorrer também a pintura de um mural alusivo a Sónia e Robert Deloney. Está neste momento a ser pintado junto ao edifício do Centro Escolar Bento Freitas por dois grafitas. Connosco está a Presidente da Câmara de Vila do Conde, a quem eu pergunto... Bom dia, doutora. Olá, bom dia. Porquê, de facto, sei que esta iniciativa tem por objetivo celebrar o centenário da passagem deste casal de artistas por Vila do Conde, porquê fazê-lo desta forma? Esta forma tem que ver um pouco com a sensibilização das nossas crianças, para que no futuro a passagem por Vila do Conde deste mítico casal tão importante na pintura do século XX e tão conceituado, a sua passagem por aqui fique perpetuada. E, portanto, trouxemos para a escola, para este nosso centro escolar, porque o casal Deloney morou aqui, precisamente não na rua onde estamos, a quem demos o nome de Sónia Roberto Deloney, mas numa rua paralela para o qual o centro também, o centro escolar, também faz frente. Também porque querem que seja desde cedo que as crianças tenham conhecimento. Exatamente, como eu dizia, na escola, para que se interroguem as crianças de porquê, ele é tão evidente, a cor é tanta, não passa despercebido, e, portanto, irão perguntar porquê e a explicação ser-lhes-á dada, e então iremos, temos a certeza, perpetuar no futuro, como nós desejamos, nesta altura em que se celebram os 100 anos da passagem do casal por Vila do Conde, essa passagem, e o que de extraordinário eles absorveram no nosso concelho, porque muitas das obras mais valiosas e mais importantes do casal têm que ver com costumes, com tradições, com imagens, com a cor, com o cromatismo que daqui levaram e que tanto os encantou. Muito bem, obrigadíssima. E esta é apenas uma das várias iniciativas que faz parte do programa, que pretende então assinalar o centenário da passagem deste casal de artistas contemporâneos aqui por Vila do Conde. Nas próximas semanas haverá exposições e também conferências sobre o tema. O mural estará terminado até ao próximo sábado. Marlene Salles de Almeida a acompanhar a pintura deste mural do famoso casal de Lone.